O Corpo de Bombeiros, em ações rápidas, conseguiu conter três incêndios em terrenos de Rolim de Moura. Mesmo com o difícil acesso, o trabalho do Corpo de Bombeiros teve resultados positivos, visando a segurança da população e prezando a saúde de todos. Tivemos três grandes incêndios, nos quais as guarnições de serviço atuaram, conseguindo debelar todos eles. Um incêndio um pouco maior ali no bairro Jequitibá, onde tivemos que utilizar um trator também para ajudar a fazer os aceiros e conter esse fogo. Também realizamos um trabalho parecido ali atrás da UNIR na semana passada, e também tivemos que fazer a utilização de máquinas e caminhão-pipa. Então é muito importante também, quando o Corpo de Bombeiros solicitar para os órgãos, parceiros, o DR, a Prefeitura Municipal, solicitar essas máquinas, caminhões-pipas, que o DR e a Prefeitura Municipal também disponibilizem para nós, porque muitas vezes sem a utilização dessas máquinas é muito difícil combater esses incêndios. No município, a Secretaria de Meio Ambiente é a responsável por realizar as autuações. O Corpo de Bombeiros somente faz a atuação para evitar que o fogo se alastre muito e principalmente venha a atingir residências. As autuações seguintes são feitas pela Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental e SEDAM, eles que são responsáveis por fazer essas averiguações. Para a lavratura da multa, não há a menor necessidade que o fiscal vá lá na hora que está queimando. Muitas vezes o fiscal vai para ver se encontra a pessoa que atiu fogo, porque há um interesse muito grande, porque a informação que a gente tem é que é o mesmo grupo de pessoas que está colocando fogo. Só que eu quero fazer um alerta para a população, que não importa quem está colocando fogo. Quando alguém tem o seu terreno queimado, independente da fiscalização ir na hora ou depois, não importa. Não importa. A multa vai chegar. Olha só. Nós temos uma parceria com o Corpo de Bombeiros e hoje mesmo, hoje mesmo, está aqui, chegou um ofício do Corpo de Bombeiros, daqui dia 11, comunicando os locais onde eles foram que tiveram queimadas. Estão aqui os endereços, todos esses atendimentos. O que acontece? Já está aqui o meu despacho, encaminhar para a fiscalização, para a lavratura do auto de notificação, ou seja, vai lavrar o auto de infração. Isso aqui é multa, não tem mais o que fazer. As denúncias precisam ser realizadas e quanto aos terrenos vazios, a limpeza é de responsabilidade dos proprietários. Você responde solidariamente por ser o dono do terreno e o dono do terreno tem a obrigação de mantê-lo limpo. Qualquer cidadão que ver uma queimada tem um aplicativo, você baixa o aplicativo no seu celular, você tira uma foto da queimada onde está acontecendo e manda no aplicativo. O satélite codifica aquilo lá e manda isso para nós e através desse aplicativo, a gente tem como buscar quem é o dono do terreno e aplicar a multa cabível. Queimada é crime, se não tiver autorização do acedã é crime. Nesta época nós estamos com proibição total de queimada por um decreto presidencial. Então qualquer tipo de queimada nessa época é crime e temos que, além do corpo de bombeiros atuar apagando esses incêndios, as demais secretarias têm que fazer o serviço também e fazer as autuações e procurar incriminar esses culpados.